Em 2019, mais especificamente na noite de 4 de abril, os moradores do Parque Rodoviário, que fica na zona sul da capital, provavelmente tiveram uma das suas piores noites. Um clube em que ficava represada ali uma água de uma lagoa, acabou rompendo, essa lagoa rompeu e acabou destruindo mais de 60 casas, ou seja, mais de 60 famílias ficaram desabrigadas. Nesta mesma noite, duas pessoas morreram por conta disso, as pessoas perderam seus pertences, ficaram completamente desamparadas, algumas casas parcialmente destruídas, outras completamente foram abaixo. Hoje faz 5 anos dessa tragédia, este ano na realidade faz 5 anos deste acontecido e este caso teve uma atualização. Quem vai trazer essa atualização para a gente agora é o Marcelo, que está direto da nossa redação de jornalismo, porque parece, não é Marcelo, que finalmente essas famílias vão receber uma indenização. Mas pasmem, porque o Marcelo vai dizer qual o valor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Beatriz. É você de casa e nosso portal 10mais.com. Você acompanha que a empresa de telefonia Oi assinou hoje, junto ao Ministério Público do Piauí, um acordo para indenizar as 72 famílias atingidas na tragédia do Parque Rodoviário, na Zona Sul de Teresina, em 28 mil reais. Esse acordo acontece 5 anos após a tragédia que deixou dezenas de pessoas desabrigadas e duas mortas. Na época, o fato repercutiu em todo o país. A lagoa, que transbordou e destruiu dezenas de casas, ficava localizada em um terreno, que segundo as investigações, era da empresa. De acordo com o Ministério Público, o valor fechado com o acordo foi de 2 milhões de reais. Ou seja, cada família vai receber cerca de 28 mil reais. O próximo passo será a abertura de processos para acompanhar o pagamento dos valores às vítimas. Lembrar, Beatriz, que esse pagamento acontece como uma forma de indenização pelas perdas, mas no local onde aconteceu essa tragédia, algumas casas ainda estão sendo construídas e entregues pela Prefeitura. A nossa reportagem tentou contato com a Prefeitura a respeito desse acordo fechado, mas não tivemos retorno até o fechamento desse conteúdo. Beatriz. Gente, é impressionante. Cinco anos depois ainda tem casa sendo construída para ser entregue. Então, a gente se questiona que casa hoje em dia a pessoa compra com 28 mil reais. É difícil. Eu penso bastante negativamente, inclusive, nas redes sociais dos seguidores, né, Beatriz? Estão questionando esse valor de 28 mil reais, que a gente sabe, tem conhecimento, que infelizmente não se consegue comprar uma casa aqui em Tedesina ou em qualquer local com 28 mil reais. Com certeza, Marcelo. E não é só a casa, o bem material em si, é toda a situação, né, por qual essas pessoas passaram, viveram, que foi, claro, muito triste. Toda a imprensa cobriu naquela época. Eu lembro muito bem. Marcelo, eu sei que você tem mais outra notícia. É uma atualização sobre o caso do músico Carlos Henrique. Imagens foram divulgadas? Exatamente, Beatriz. Ontem a gente repercutiu esse caso e hoje tivemos uma novidade. Uma Câmara de Segurança flagrou o momento em que o músico Carlos Henrique sofreu um grave acidente e morreu na Zona Leste de Tedesina em 30 de maio. As imagens foram divulgadas após o conflito entre a Secretaria de Segurança Pública do Piauí e o Hospital de Urgência aqui de Tedesina a respeito da real causa do óbito do rapaz. O vídeo mostra a violenta batida entre os carros e, na ocasião, o músico foi jogado para o outro lado da via. Logo depois, inicia uma troca de tiros entre os bandidos e os policiais. Em nota, a CSP validou o laudo que aponta como causa o politraumatismo e lesões por ação contudente provocados após a colisão no veículo onde a vítima se encontrava e não há evidência alguma de que ele foi baleado por disparo de arma de fogo. Com isso, o vídeo, né, Beatriz, põe fim, pelo menos, nessas imagens, de que o músico, conforme apontou o IML, não foi baleado. Então, pode conferir detalhes dessa e outras notícias do dia, acesse o nosso portal a10mais.com e, é claro, fique muito bem informado. Beatriz. Marcelo, obrigada pela sua participação. Até amanhã, quarta-feira.